Bem gente, hoje temos uma presença super especial no nosso estúdio, a atriz Ana Flores que vive Joana em Gênesis. Seja muito bem-vinda, Ana. Olha, o que é isso? Ana? Tá certo isso, gente? Você tava esperando a Joana, rainha malvada de Gênesis? Eu não sou malvada. Porém, sou a sua rainha, Aloares, estão chegando para surpreender você. De rainha mesmo. Não sei se vocês estão me escutando aí. Vai filmando, me filma. Filma a diva. Filma. Olha só. Você queria. Você esperava, você esperava, você esperava, você esperava Joana, rainha malvada de Gênesis. Eu estudei o personagem. Eu só não me vingo das pessoas. Gente, porque eu invadi o seu estúdio no Cidade Alerta, você tá vingando agora? Claro que é lindo. Inclusive, só pra você saber, ela vai dançar com a gente. Ah, ela vem dançar com a gente. Pica, 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 pica. Agora eu tô acompanhando. Soca, 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 soca. A polha da Débora cantando. Agora ela canta. Você canta? Faz Ivete Sangada do Gogó. Ivete Sangada do Gogó. Vai, vai, Silvia. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Que isso? Canta uma música em grego. Ó, Silvia fala cinco línguas. Fala assim. Grego eu não sei não, aí é sacanagem. Grego você sabe sim, você morou na Grécia. Mas eu não canto música nenhuma, nem conheço uma letra. Então fala tipo assim, Débora, você está linda em grego. Ai, querida, posso falar pra que eu sou apaixonada por ela? Pode. Pode. Serra Poparepolis. Nossa, que maravilhosa, gente. Qual outra língua que você fala? Vai lá. Italiano, por serra. Tu sei belíssima, Débora, que tu sei bello. Com esse teu programa é o meu espetáculo. Outra língua, vai lá. Não, agora chega, Laura, ela chega. Ela fala cinco línguas, gente. Deixa eu falar uma coisa pra ele. Eu estudei o trau da rainha Joana. Mesmo? Ela faz tudo pra ter o poder. Tá vendo? E eu vim dizer ao Aloares que eu quero o balanço geral pra mim. Você quer o balanço geral? Quero. E você vai para o Cidade Alerta. Não, não, não. Não vai sentir não, Lola. Você entendeu? O que que é? O que que é? Se abraçar. Se abraçar. Se abraçar. Claro. O que que é? O que que tá rolando aqui? É sexta-feira, sexta-feira. Uma confusão. Não, agora é o seguinte. Ó, se for eu, você, eu também fiquei. Tava escrito. Tava escrito um negócio ali. Tava assim, ó. Nova, como é que era? Hoje temos uma presença especial. Olha o que que tava escrito aqui, ó. Hoje temos uma presença especial da sua atriz, Ana Flores, que vive Joana e Gênesis. Fui eu que escrevi. Eu que inventei a Ana Flores. Aí é isso que Ana Flores... Ana Flores não existe. Falando assim, você é a Ana Flores, que interpreta Joana, foi minha filha, ainda tem teu nome composto ainda, pra eu lembrar de tudo, sabe? Ana Flores, essa atriz não existe e Joana não está em Gênesis, tá? Pelo menos não agora, nessa fase que estamos... Mentira, você mentiu pra mim? Não, mas é porque me mandaram fazer isso. Gente, eu fiz a menina pesquisar no Google agora, o nome da da atriz. Não, eu inventei a imaginação. Me parabeniza. Eurica, eu vou te matar, Eurica. Você assiste ele todo dia. O que que Eurica tem a ver com essa história? Porque ele falou assim que ele perdeu esse capítulo. Aí eu pedi pra menina do camarim procurar lá, gente, ver essa rainha Joana aí, o que que ela faz. Não, gente, eu inventei tudo. E outra coisa, por que que você escolheu a rainha má pra mim? Não, mas eu nem sabia que ela era rainha. Olha! Eu tô mais perdido que o segue tiroteio, como a gente fala, Zina Roça. Silvia, mas calma aí, explica pra gente. O que que você tá fazendo aqui no estúdio? Nem eu sei direito, porque esse povo aqui é uma anarquia, gente. Mas eu vim... Vim se homenagear. Lá vem, lá vem. Só tá pesado em... Ô, são 20 anos. 20 anos. Cada fio de cabelo que você perdeu foi desse programa. É? Ah, é? Então vou deixar a Débora fazer aqui. Tá ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ela tá ouvindo. Deixa ela chamar, porque ela veio aqui especial no nosso programa. O que é que eu não sei? É a honra, gente. É ela que vai convidá-la. Ah, tá. Gente, aqui é desse dia. A Record é super organizada. Vocês têm que entender. Isso porque eu chego 8 horas da manhã nessa TV. Eu tô o tempo inteirinho acompanhando o Espelho, que é a programação que tá ali no jornal. O Espelho só subiu quando você já tava ouvindo o Espelho, porque eu sei que o Espelho é tão maravilhoso e campeão de audiência, que pra mim você deveria apresentar todos os problemas. A Retranca está se colocando. A Retranca é o nome da reportagem que vai entrar. Atriz de Gênesis. Atriz de Gênesis. Pra esconder isso aqui. O que que tá rolando? Oi. Tá rolando que o Carlos Magno, o nosso repórter mais antigo do mundo, ele fez uma reportagem especial há 20 anos. Ele que tem quase 90 anos de profissão, então ele fez a você que tem 20 só de Record. E você preste atenção, por favor, inclusive você de casa. Chega a ser engraçado. O Loares já teve cabelo, muito cabelo e loiro. O molequinho branquelo nasceu em Crixás, no Vale do Araguaia, quase 50 anos atrás. Uma região rica, de gente rica. Mas o loirinho nasceu numa família pobre. A casa da minha mãe era feita de adobo, aquela madeira, era madeira roliça. E tava chovendo muito. Eu cheguei do trabalho, cheguei de um escritório de contabilidade onde eu trabalhava. E a minha mãe tava colocando baldes e bacias ali pra aparar água da chuva, pra não molhar a cama, os móveis. Eu já tinha planos de buscar melhorias, já tinha planos de correr atrás. Mas aquilo foi assim, eu cheguei, quando eu cheguei, aquele tanto de balde, bacia dentro da casa da minha mãe, a casa de chão batido. Eu olhei pra minha mãe e falei pra ela, eu vou correr atrás, vou sair de casa, vou buscar a oportunidade. Eu quero te dar uma casa. Eu fiz esse juramento pra minha mãe. Então, assim, uma das maiores realizações que a Record me permitiu foi dar uma casa pra minha mãe. E, principalmente, e principalmente, fazer o que eu faço hoje pelos meus pais. Oluares cresceu pobre em Crixás. Até ficar adulto, a realidade da família mudou pouca coisa. Também não mudou a forte ligação com a mãe, dona Rosira, e o pai, a Milton. Eu não faço nada pra mim antes de fazer pros meus pais. Eles moram lá no Crixás. Eu moro em Crixás até hoje, e, assim, eles são a motivação de tudo, tudo isso. A cada momento que eu levanto, eu falo, eu tenho meus pais que precisam de mim. Então, assim, isso é o que me faz ter essa garra toda. Meus pais são a motivação pra isso tudo. Já na escola, Oluares revela uma característica que o marcaria pro resto da vida. A vocação pra polêmica. Eu sempre fui muito justiceiro nesse sentido. E eu não sabia como. Na infância, adolescência, eu não sabia como eu iria ser. Eu até achava que eu seria um advogado, seria alguém que iria brigar por alguma causa. Mas, assim, eu sempre tive essa veia de comprar a briga dos outros. Da polêmica, brotou o jornalista. Ainda adolescente, escreveu para um jornal mensal em Crixás. Tomou tanto gosto que criou o seu próprio. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e admirava aquilo, achava o máximo. O jornal era mensal. Eu ficava, assim, em pânico, esperando o jornal chegar. Eu sabia que era aquilo. Aí, foi a partir dali, né, antes de vir pra Goiânia, foi quando eu decidi criar o meu próprio jornal. Chamo o jornal O Regional. Sem nenhuma experiência, sem nenhuma habilidade, eu quebrei porque eu não soube administrar a parte financeira do jornal. Mas, no comecinho dos anos 1990, Crixás começou a ficar pequena para as ambições do jovem jornalista. E, sem dinheiro no bolso e nenhuma ideia na cabeça, veio bater em Goiânia. Aqui, virou chapeiro de pit dog, aquele cara que faz o sanduíche. Eu fui parar o pit dog, na verdade, porque eu precisava de comer. E aí, no início, eu ainda tinha alguns trocados, eu conseguia comer nesse pit dog. E eu fui fazendo amizade com o dono do pit dog. E, um dia, ele me falou se eu não tinha algum amigo, que ele estava precisando de um chapeiro. Eu falei, tem eu. Você já trabalhou como chapeiro? Não. Ah, mas como é que você quer? Eu aprendo. Eu me lembro, assim, que aí ele foi me ensinar a ser chapeiro, fazendo aquelas maionese liquidificadora, aquelas coisas todas lá. E foi uma pessoa também que, depois, até quando ele faleceu, graças a Deus, eu tive condições de ajudar a família dele. E ele me deu emprego. E aí, eu me lembro que aquelas caixas de ovos, eu comecei a juntar durante uma semana, como eu utilizava muito ovo. Eu fazia aquele monte de caixas de papelão, caixas de ovos. Foi a minha cama por vários meses. A vinda para a Goiânia só piorou a situação financeira. O Luares continuava sem dinheiro e, agora, sem o suporte da família. Minha comida era pão. Eu comprava pão amanhecido e uma latinha de sardinha tinha que dar para três dias. Então, era uma sardinha em cada pão, era uma refeição, era o que eu conseguia. E eu me lembro que eu fiz um juramento ali na região da 227, próxima à Praça Universitária onde eu morava. Eu me lembro que foi um Natal, foi o primeiro Natal que eu passei em Goiânia. Todo mundo festejando à noite, você vendo pessoas passarem com prato, aquela coisa toda, né, com comida, todo mundo festejando o Natal. E eu estava longe da minha casa, longe da minha família, sem dinheiro. A minha ceia, naquela época, foi um pão e uma sardinha. O caldo da sardinha a gente usava para dar uma aliviada. Mas calhou que o primeiro emprego no tal Pit Dog era perto do Diário da Manhã. E parte da clientela trabalhava no jornal. Lá frequentava muito o pessoal do jornal Diário da Manhã, que era no setor universitário. E eu comecei a ter contato com pessoas que trabalhavam no Diário da Manhã. E foi a partir daí que eu fui parar lá dentro do jornal. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, né. Pronto, Oloares estava de novo no trilho da notícia. Depois do Diário da Manhã, ele trabalharia em vários jornais do Estado. A televisão surgiu de uma necessidade. Eu trabalhava no jornal Opção, impresso, na Praça Tamandaré. E a sede da Record, ela é na Rua 18, bem pertinho, uma quadra só. Aí eu fiquei sabendo que uma repórter iria sair de férias e que estavam precisando de um repórter para cobrir um mês. Aí eu fui lá, falei, só um mês, né, não custa nada. Então eu trabalhava, um bom tempo eu trabalhava no jornal impresso e na TV Record. Então foi assim que eu entrei na Record. O jornalista hoje consagrado como um dos maiores âncoras do telejornalismo goiano, recebeu muitos conselhos no começo da TV. Para desistir. Em 95 surgiu uma oportunidade, fui para Rio Verde fazer televisão. Na época lá, eu não falo isso como desdém, nada disso, mas como reflexão para muitas pessoas. A chefe na época falou que eu não tinha talento para televisão. Aí eu deixei essa emissora lá em Rio Verde, voltei para o jornal impresso. Quando foi em 99, eu tentei de novo. Aí eu fui lá para Lusiana, no entorno de Brasília, e lá meio que aconteceu a mesma coisa. Porque eu sempre gostei desse jeito diferente de fazer televisão. Você andar, abraçar as pessoas, pegar... E naquela época era tudo muito certinho, né? O repórter era um artista que não podia meio que aparecer próximo às pessoas. E mais uma vez, então, eu fui considerado uma pessoa que não tinha talento para televisão. E foi aí, afinal, agora eu vou para o impresso, acabou o meu sonho. O Luares era tão magro que não havia terno para adulto que servisse nele. Não é para menos. Olha a magreza ali pelos 20 anos. Estrutura tipo chassi de grilo. Mas o Magre Sela foi ganhando porte físico e profissional. Virou um dos principais repórteres do lendário Goiânia Urgente. Um programa de variedades, sucesso absoluto na capital, que transformou apresentadores como Luiz Carlos Bordoni e Raquel Azeredo em celebridades. Fez de tudo no Goiânia Urgente. Viajou o estado inteiro, entrevistou celebridades, contou histórias policiais, ajudou famílias e enveredou até no futebol. O Vila Nova depende apenas de um empate no próximo domingo contra o craque em Catalão para ser campeão goiano. Mas apesar da boa campanha do Vila Nova, o técnico Evair evita o clima do já ganhou e demonstra cautela em relação ao jogo de domingo. Por acidente, virou apresentador. Nós começamos o Goiânia Urgente de hoje, anunciando para vocês que a namorada do promotor de justiça mentiu na polícia e está presa. Uma vez por semana, o Goiânia Urgente era apresentado ao vivo aqui da Praça do Bandeirante. E o Luiz Carlos Bordoni foi escalado para uma dessas apresentações do centro da cidade. Ele estava aborrecido com alguma coisa e pediu demissão no ar. O Luiz Carlos Bordoni explicou os motivos e saiu de cena, foi embora. E a única pessoa mais ou menos perto para assumir a condução do jornal, quem era o Luiz Carlos Bordoni? Na época, o Telepronto era manual, era uma esteira que passava as laudas. Eu com um pacote de papel desse tamanho, eu só me lembro que eu olhava para essa câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2. Eu não conseguia movimentar. Quando terminou, eu tinha feito xixi na roupa. Nervoso demais. Nervoso, porque assim, eu fui pego de surpresa e não tinha aquela experiência. E na época, eu era um repórter desconhecido em televisão. E depois daquele dia trágico, já vão 20 anos. O filho da dona Rosira continuou apresentando o Goiânia Urgente. O interino virou definitivo. A direção da TV chegou para mim e falou, Luários, você vai apresentando o Goiânia Urgente, na época, que era um fenômeno de audiência. Quem fazia era Raquel Azeredo, Bordoni, Leleco, essa turma toda muito famosa em Goiânia. Eu era desconhecido. Eu comecei a fazer e a promessa do pessoal era, você vai fazendo até a gente contratar um novo apresentador. Beleza, eu tinha plena consciência disso. Só que foi passando um mês, dois meses, três meses. E aquela fila de gente famosa lá na televisão, fazendo teste, gravando piloto. Um dia, eu cheguei para a direção e falei, olha, já tem uns quatro, cinco meses que tem pessoas fazendo teste. Eu estou segurando. Eu vou me candidatar a essa vaga também. Eu quero uma oportunidade de ser o apresentador fixo. E aí, eles falaram, não, você não é tão conhecido. A gente está precisando de um nome para... De mais peso. De mais peso. Você vai ficando. E nessa de ir ficando, eu tortei a roja. O mundo deu voltas, a televisão mudou muito, o Goiânia Urgente desapareceu e no lugar dele surgiu o balanço geral. Só o Luares ficou no exato lugar. Combativo e encrenqueiro como sempre. Nós precisamos de parar de hipocrisia. Você que está fazendo isso, ah, mas eu estou tendo prejuízo, todo mundo está tendo prejuízo, amigo. Ou a gente se une nesse momento para cumprir o decreto, para cumprir as determinações. Ou então, meu amigo, nós vamos ver, infelizmente, infelizmente, muitas tragédias atingindo todas as famílias. Dentro e fora do estúdio. Ele nunca deixou a reportagem de rua. Encarnou vários personagens. O Luares sentiu, por exemplo, o que é ser cego em Goiânia, foi gari por um dia, guarda de trânsito e até Papai Noel. Tudo em nome da reportagem. A minha essência é reportagem. Eu sou um repórter. Então, se tiver que escolher, hoje eu quero a rua. Eu quero a reportagem. O Luares virou uma celebridade em Goiás e é um dos pesos pesados de toda a Rede Record. Esteve em vários eventos na sede em São Paulo, ao lado de outras estrelas da emissora. Quando o Gugu falou o meu nome, o Luares é apresentador do Balanço Geral da Record de Goiás. Quando o Gugu falou isso, eu fiquei assim, né, que eu tive que dar nota para uma cantora que estava lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu cresci vendo esse povo na televisão e eu estou aqui. Eu tirei foto com o Xuxa. Eu parecia aqueles meninos que estavam vendo uma celebridade pela primeira vez. Eu tirei foto com o Xuxa, com o Geraldo Luiz, com o Rodrigo Faro. Aí depois sentou todo mundo à mesa para almoçar lá no set de gravação. Confesso que eles dão umas baquiadas. No começo da vida e da carreira em Goiânia, o Luares recebeu a ajuda de muita gente. E talvez por gratidão, quando a situação se inverteu, ele passou a ajudar os outros. Essa pegada solidária acabou virando marca do jornalista. Entrando aqui neste barracão que fica no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia, para contar a história da Débora Souza da Silva. Ela tem apenas 23 anos de idade, é mãe de quatro filhos. Um deles, esse aqui, o Charles Roberto, tem seis anos de idade e há um ano sofre com leucemia. Isso aqui é minha vida. Entendeu? O dia que eu sair disso aqui, eu vou sofrer, claro. Mas eu vou ter uma gratidão por isso, Carlos, que... Isso aqui me fez. Isso aqui me transformou. Isso aqui me... É um prazer tão grande que eu tenho aqui dentro. Depois de duas décadas de sucesso na televisão, Oloares continua ligado à terra natal, os amigos e a aparentada de crichás. O jornalista mexe até com a economia da pequena cidade. É dele a ideia da Festa do Piqui, um sucesso em 2006. E é pra lá que ele vai em qualquer janelinha de tempo. Nunca desatou o laço com a sua origem e com a família. Estou aqui para festejar junto com você os 20 anos de Record. Te desejar toda a felicidade, que você possa ser essa pessoa como você é, dedicada ao seu trabalho, fazendo o que você gosta. Que Deus continue te abençoando, que você possa brilhar mais e mais. Somos muitos orgulhosos de você e da pessoa que você se tornou. Te desejo tudo de bom, toda a felicidade do mundo. Obrigado por tanto e por tudo. São 20 anos de emissora e 20 anos de sucesso. Te desejo muitos, muitos outros anos de sucesso aí na emissora. E acima de tudo que você seja muito feliz sempre. Oi, Tia Loares, estamos muito felizes que o senhor está completando os 20 anos aí, né, de jornalismo aí na Record. O senhor continua sendo esse profissional de sucesso que o senhor é. Que o senhor continue dando sabedoria e capacitando a cada dia mais, né, que o senhor exerce essa função com tanto amor e dedicação. Nós, a família, sabemos que o senhor ama o que faz. Parabéns, Loares, por você ser um profissional dedicado. Nós acompanhamos de perto, nós sabemos como é que é. É. Tchau. Beijo, te amamos. Olá, tio. Eu, seu sobrinho Logan, a minha mãe Rosa, meu pai Nathanael. Queremos lhe dar um grandioso parabéns por ter completado uma marca de 20 anos trabalhando pela Rede Record. 20 anos que não foram fáceis, né, 20 anos de desafio, 20 anos de conquistas, 20 anos de lutas, 20 anos de glórias, 20 anos de trabalho. E que o senhor é um excelente profissional, que venham muitos outros anos grandiosos na sua vida. E que o senhor possa sempre crescer e continuar sendo esse cara e esse tio exemplar. Beijo de todos nós aqui do Crixás. Oi, Jolares. Tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez pra poder homenagear um homem tão guerreiro, tão competente, né, que sempre tá aí correndo atrás das melhores notícias, tentando fazer o seu melhor. E nós estamos aqui só pra te parabenizar por esses 20 anos aí de carreira, né, e que graças a Deus, Deus vem te abençoando, vem te prosperando, vem te dando uma ótima inteligência pra lidar com a publicidade. E nós estamos aqui pra te parabenizar. Parabéns pelos 20 anos de Record. Fala aí, Lorena. Parabéns, Jolares. Tchau. 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 Meu amigo Oloares, quando a Lúcia me ligou ontem falando pra gravar um depoimento, falando da nossa amizade, porque você já tava completando 20 anos de Record, eu fiquei chocada. Eu pensei assim, gente, como o tempo passa, né? Porque se você tem 20 anos de Record, quanto que é de amizade? Que a gente é amiga 500 anos, né? Não precisamos fazer conta, porque senão a gente entrega a nossa idade. Não precisa. Te desejo tudo de bom. Mais 20, 30 anos de Record, tá? Record. Eu te desejo também pra você, como pessoa, muita sabedoria, muita paz, muita saúde, tá? E que você continue sendo essa pessoa bacana, tá? Que a gente liga. E aí, vamos sair, vamos comer alguma coisa, entendeu? Esperando essa pandemia passar, pelo menos melhorar e a vacina fazer efeito pra nós, né? Que tomamos semana passada e vamos nos reunir, tá bom? Chamar a André Bahia pra gente comer aquele baião de dois. Fica com Deus. Tchau. A ligação é mais forte, acima de tudo, com Dona Rosira e seu Hamilton. O primeiro dinheiro da carreira virou tijolos e telhas na construção de uma casa pra eles, no lugar do barraco humilhante da infância. Parabéns pra você, Loro. Rupert, 20 anos de Record. Eu peço a Deus, muitas vezes, pra você completar, você com mais 20 anos, pelo menos, de Record, sadicos. Vamos com nós, você. Deus te conserva aí, possui muita saúde. 20 anos na Record, não é poucos dias, mas mamãe ficou muito satisfeita de você estar na posição que está, mamãe ficou saudade demais. Outro nó que não laceia, ao contrário, aperta mais com o passar do tempo, é o vínculo desse quase cinquentão com o sagrado. Eu tinha tudo pra dar errado, tudo pra dar errado na vida do ponto de vista social. Do interior, sem um parente influente, família pobre, meu pai trabalhando na roça, como é que ele poderia me ajudar? A minha mãe lavando roupa para os outros, como é que ela poderia me ajudar? Então, assim, não existe outra explicação, a não ser Deus na minha vida. Eu não tinha a menor chance de virar nada na vida, não fosse Deus. Então, por isso que, assim, eu acredito, piamente, que Deus conduz a gente de todas as formas. E a presença de Deus na minha vida, ela é muito forte. O Luares não arrisca um palpite para os próximos 20 anos. Vive cada dia e cada edição do Balanço Geral como se fosse o primeiro ou o último. É dos poucos profissionais de comunicação do Brasil a ficar quase três horas e meia no ar, ao vivo, no comando de um programa. Quem sabe, no distante 2041, ele ainda não esteja neste cenário, briguento e justiceiro como sempre. Quando eu olho para isso aqui, para esse cenário, não é porque eu ganho dinheiro hoje nisso aqui. É porque o remédio que eu cuido de meus pais sai daqui. A casa que eu reformei para os meus pais sai daqui. As cestas básicas que, graças a Deus, e não são poucas, eu não vou revelar quantas, mas não são poucas, sai daqui. Muitas pessoas nessa hora devem estar comendo ou se preparando para comer alguma coisa daqui. Porque os merchandising que eu faço, a propaganda que eu faço, eu tenho um percentual. Isso na minha empresa, eu transformo isso em caridade. Agora não, por causa da pandemia, a gente não está fazendo, mas cachês que eu recebi com eventos, ia. Então, isso aqui não trata só do Aloares, não trata só dos pais do Aloares. Eu consegui ajudar a minha família. E agora, por último, um sonho mais recente que eu estou realizando. Eu estou pagando a faculdade de odontologia para a minha sobrinha, coisa que meu irmão não teria condição de fazer. Quando eu olhar para isso aqui e imaginar o que isso aqui já me deu, Eu acho que eu vou ser um velhinho muito feliz, sabe? Eu seria um velhinho feliz. Realizado. 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 Piora não, querido, eu não quero chorar. Gente. Você merece. Que bênção, que homenagem maravilhosa, Lolo. Só um pedacinho de tudo que você merece, né? Gente, que matéria, hein? Carlos Magno, que matéria. Todo mundo que acompanha o Balanço Geral, Minas, sabe que como eu elogio o Carlos Magno. Carlos Magno, você pode ter certeza de que esse momento eu nunca vou esquecer na minha vida. Que texto, que sensibilidade que você teve em contar uma história que talvez não interessaria a ninguém. Carlos Magno, um beijo pra você. Os meninos da produção, Zeca, Tereza, Caruso, todos os nossos colegas aqui, vocês também. Eu sempre falo e as pessoas perguntam assim, o que você faz pra ter esse pique tudo? Eu sempre chego aqui na televisão, você vê, como se fosse o último dia de trabalho aqui na emissora. Ou o primeiro. E toda vez que a gente pensa em desistir, eu penso nos meus velhinhos lá em Cristiano. Meu Deus. Que alegria, você viu que foi um dia em dia? Beijo, beijo. Não, são 20 dias. São 20 anos, gente. Ô, meu Deus. A todos os colegas que passaram. Olha lá, mas agora uma coisa eu tenho que falar aqui, meu irmão. Você é cri-cri mesmo, né? Sou. Você já imaginou assim? Desde no Vigo. Não, eu do Vigo. Você tá com quantos? Desde no Vigo. Quantos anos você tá mesmo, do Vigo? Do Vigo. 68. O Du Vigo tá aqui, querido. Do Vigo? Você tá novinho. Você vai chegar igual o do Vigo aqui, ao vivo. O Du Vigo, chega aqui, do Vigo. Chega, a gente não mostra muito o bastidor aqui, mas vamos mostrar. O Du Vigo foi um câmera. Hoje é hoje. O Du Vigo tava assinado, todos nós também. O Du Vigo foi um câmera que estava no estúdio do Goiânia Urgente, quando eu urinei na roupa. Quando você recebeu a notícia, ele viu mesmo. Antônio também estava no áudio. Obrigado, Du Vigo. A todos os câmeras, os produtores, toda a equipe que já trabalhou comigo. Gente, eu sou muito grato a todos vocês. Amém. E você de casa, muito obrigado mesmo. A gente faz isso aqui com muito amor, com muito amor. Pode ter certeza que é muita verdade isso aqui. Muito obrigada. Silvie. Obrigada, caramba. Ô, você vingou bem... Nossa, você falou Silvie. Ah, tá derrubado o X. Ô, Zeca, deixa ela aqui até o final, fofocar com a gente.